Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ter gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, até José é meu amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, até José é meu amor É tesouro, é amor Vá, 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 vá Chata tá pegando fogo, até José é meu amor É tesouro, é amor Vá, 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 vá Ai, 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 você me dá muito calor